Vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra de Deus que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 5 da segunda epístola do apóstolo Paulo dos Coríntios. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterno nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Deus, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vós gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos, segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo agora, já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Paulo discorre, com bastante leveza, sobre assuntos muito profundos. Ele já vem expondo que a caminhada espiritual, ela não pode ser feita com foco na vista, nem na razão, nem na razão, ela precisa ser sempre lastreada pela fé. Nossa caminhada, nossa jornada, o norte dela é a fé. O justo, ele vive da fé, e nem tudo que ele entende, ele consegue fazer uma análise muito perfeita com sua razão. E muitas coisas que ele espera, ele nunca viu, porque está escrito, aquilo que o olho jamais viu, e nenhum pensamento humano conseguiu jamais chegar até aquela obra consumada, que está reservada à igreja. Olhos, o olho jamais viu, o olho jamais viu, coração algum jamais conseguiu sentir aquilo que está reservada à igreja. Nós sabemos que é uma coisa maravilhosa pela fé. E por causa disso, a nossa compreensão da nossa passagem também, ela é revestida de um significado novo. E é com essa visão, com esses olhos emprestados da fé, é que Paulo fala isso. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, uma casa eterna nos céus. Quando ele fala, se a nossa casa se desfizer, não é que ele haja, tem ali de dúvida se isso vai acontecer. Aqui, esse ciclo, na verdade é temporal. Quando? Quando a minha casa se desfizer, porque ela vai se desfazer. Mas eu não estou mais muito preocupado com isso, porque antigamente era um conflito na minha mente. Ele está dizendo da morte, vocês entendem? Quando a minha casa se desfizer, quando eu morrer, eu já não tenho mais aflição com essa compreensão. Porque muito embora isso seja um conflito, a razão, já não é mais conflito para a minha visão da eternidade. Porque eu tomo posse de uma coisa nova, que me dá compreensão do que vai acontecer. Quando essa casa minha for desmanchada, vou usar uma linguagem aqui para não ficar falando na alma e espírito. A minha alma, a minha alma não vai ficar nua. Eu não vou ficar perdido. Sabe por quê? Porque eu já encontrei o meu Senhor. Quando a minha casa se desfizer, eu já vou encontrar. Olha o que ele fala, que coisa interessante. Temos de Deus um novo corpo, que não é num momento imediato, que a pessoa morre, que ela toma posse desse novo corpo. Esse novo corpo, nós vamos tomar posse dele, quando a trombeta tocar. Você sabe disso. Ele não está longe. Hoje, os anjos estão aguardando só o sinal do Senhor. Só o sinal. Porque eles também não sabem, quem é o último, ou a última que vai crer. Mas quando a última pessoa, destinada a salvação, crer. E for trabalhada pelo Senhor, atingir a maturidade que Deus quer. Nesse momento, o Senhor vem com o seu exército celestial. Uma força nunca e jamais vista. Seres angelicais, que ninguém nunca viu. Eles virão. Vai ser o dia mais maravilhoso de toda a história nossa. Nesse dia, nós vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo. Mas não aquele corpo rasgado, que Ele se apresentou aos discípulos, não. De longe, nós podemos ter uma ideia, com aquele corpo que Paulo e Saulo encontrou na estrada de Damásio. Um corpo de glória. É isso que Ele está falando. Eu já não estou muito preocupado agora, com as questões que às vezes se me apresentam. Não sei se vocês já leram em Atos dos Apóstolos, que nem todos dedicam tanto tempo à leitura. Mas em Atos dos Apóstolos, Ele estava indo para Jerusalém. E aconteceu isso. Desceu a Jerusalém um homem chamado Ágabo. Esse homem tinha o Espírito de Deus, que ministrava nele o dono da profecia. Ele chegou perto de Paulo, pegou a cinta dele emprestada. Ele me empresta a sua cinta. Amarrou as mãos e os pés. E falou assim, assim diz o Espírito Santo ao dono dessa cinta aqui. Se você for para Jerusalém, vamos fazer com você isso aqui. E eles começaram a chorar. E Paulo não vai a Jerusalém, porque esse homem já fez profecias no passado e elas cumpriram. Esse homem é de Deus, não vai lá. Ele falou assim, eu vou. Eu vou a Jerusalém. Porque eu tenho missão em Jerusalém. Eu estou com ordem do Senhor para ir lá. Eu, por todo lugar que eu ando, eu só escuto isso. Me espero açoites, prisões, perseguições, ameaça de morte. A minha vida é vero isso aí. Desde que eu me tornei amigo de Jesus Cristo, meus problemas multiplicaram muito. Mas eu não ligo não, porque eu já não estou mais olhando esse mundo. Eu já comecei a olhar o outro mundo e eu já estou fixado a atenção para frente. Vocês entendem isso aí? Não vai, não vai Paulo. Vocês estão me fazendo sofrer mais, porque eu já vou sofrer lá. Agora eu fico sofrendo com o sofrimento dos seus. Não chora mais, fique em paz. Deixa eu ir. Porque eu já me preparei para isso aí. Eu e o Senhor Jesus já ficamos muito amigos e agora é o seguinte. Qualquer coisa que Ele queira, eu faço. E eu não corro de nenhum enfrentamento. Se for por causa da nossa amizade, eu vou até as últimas consequências. E vocês, quer saber de uma coisa? Eu não estou preparado para ser amarrado só não, porque para mim isso é muito pouco. Eu estou preparado para morrer. Até esse tabernáculo aí pode ser desfeito. E tem mais uma coisa. Se derribar esse tabernáculo, eu guardo comigo um segredo. Quando eu morrer, é isso que Ele falava. Sabe o que vai acontecer comigo? E eu vou encontrar com o meu Senhor. Dá para eu ficar com medo? Dá para eu correr dos enfrentamentos, sabendo disso que eu sei? Eu já não estou com o olho aqui mais. E meu olho já enxerga mais longe. Quanto mais alto a pessoa está, mais longe a sua vista alcança. Por isso que tem torre de vigia. Você já liam? Tinha as torres em cima dos muros. Os muros eram altos e tinha a torre. Porque o vigia olhava de longe. Ele via lá levantar uma poeira ali embaixo. Tem um grupo de cavaleiros vindo. Já tocava a trombeta. Os olhos iam mais longe porque estava alto. E quanto mais alto está o coração do crente, mais longe ele enxerga. E Paulo enxergava Jerusalém. E você enxerga o quê? Seus problemas, suas dificuldades, seus anseios, seus grandes sonhos. Ou você consegue enxergar um pouco mais alto e saber que a nossa vocação é vocação sublime. Nós não vamos chamados para fazer parte de um grupo religioso, para receber carteira de membro. Não, nós somos chamados para uma coisa muito alta. Ainda que muitos batalhem contra nós. Há uma força se levantando contra nós. Não adianta. Esse povo é povo de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Ministra conhecimento, verdade, doutrina, dons, virtude. E quem pode parar o povo que Deus mandou andar? Balão até tentou. Ele até tentou. Mas toda vez que ele abria a boca em maldição, a boca dele se abriu em bênção. Porque ninguém amaldiçoa aquele que Deus abençoou. Essa é a nossa sorte. Meu tabernáculo, ainda que essa minha casa desse tabernáculo, desse zero. Eu já tenho de Deus uma casa. Ele vai mais longe, mais ousadamente. Um edifício. Um edifício. Vocês lembram dessa linguagem que o Senhor Jesus falou? Eles não entenderam na hora. Depois entenderam. Porque eles estavam mostrando o templo. Quarenta e sete anos, ou quarenta e três, não me lembro. Que gastou para construir aquelas pedras monumentais. As pedras do templo estão lá hoje. No entorno do Muro das Lamentações. São pedras enormes. E quando eles olharam aquele templo, eles estavam maravilhados. Mas veja, Senhor. Olha que obra. O Senhor, observando que eles estavam maravilhados com o templo de Jerusalém. Resolveu falar de outro templo. Derribai esse templo. Em três dias, eu o rei de ficarei. Não, não é possível. Gastamos tantos anos para edificar esse templo. Seu rei de ficar em três dias. Ele não falava do templo de Jerusalém. Ele falava do seu templo. Agora eu vou entrar no reino da morte. Eu vou fazer uma coisa que nunca ninguém jamais fez. Eu vou entrar para vencer a morte. Porque muitos ressuscitaram. Mas morreram outra vez. Dessa vez eu vou fazer uma coisa que ninguém nunca jamais fez. Eu vou entrar dentro do reino da morte. E vou dominar a morte. Eu vou sair triunfante do reino da morte. E quando eu sair do reino da morte vencedor. Eu torno minha igreja vencedora também. E todos que são meus não ficarão mais aprisionados no reino da morte. Estão soltos da morte. É isso que Paulo afirmava. Eu não estou preso no reino da morte porque meu senhor entrou na morte e venceu a morte. Derribaram o templo dele. Ele retificou. Mataram e ele viveu. Uma tumba vazia em Jerusalém. As mulheres assustadas queriam ver o Senhor. Queriam colocar um guento no corpo de Jesus. Era tudo o que elas queriam porque ele estava morto. Mas elas gostavam tanto dele. Que era melhor ungir o corpo morto do que ficar longe daquela boca santa. Aquele olhar puro. Aquelas palavras tão sagradas que levantavam enfermos. Expulsavam demônios. Dava esperança aos desesperançados. Era melhor ver esse homem morto do que ficar longe dele. Glórias ao Senhor. Mas elas sabiam que ali a vida. A vida estava ali. Já não tinha pedra na porta do sepulcro. Tinha dois varões lá que elas nunca imaginavam que podiam encontrar. Os ministros do eterno entraram lá. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Já foi para Jerusalém. Pode ir para lá porque ele não está aqui e nem está morto. O teu rei não está morto. Já seguiu para Jerusalém. E é para lá que ele vai te levar. Todas as suas dificuldades são apenas detalhes na sua caminhada. Todos os seus grandes problemas para Deus. E já acabaram. Quando essa casa se desfizer. Irmãos. Qual a importância que tem tudo aqui embaixo para quem morreu? O câncer. Não importa. Não tem mais câncer. A dívida acabou. A fazenda. Acabou. Tudo que eu tinha. O banco. É o banco. Acabou. Agora a história é outra. Lá tem outro edifício. Outra história. Outra jornada. É lá que Deus escondeu toda a sua grandeza. Todo o poder. Toda a criação. Toda a legitimidade de ser chamado Deus. Está escondido lá. Aqui não. Aqui é um ambiente tenebroso. Obscuro. Ruim. Mal. Perverso. Mas é um lugar que é só um caminho de passagem. Não se assuste com nada. Porque Deus te separou. Te ungiu. Com o penhor. A garantia. Para que você nunca duvide que você vai chegar no céu. Sabe o que Ele fez? Vou te dar uma garantia que você vai chegar lá. Enquanto você estiver aqui. Você tem a minha garantia. A garantia é essa. O Espírito dEle. O Espírito dEle entrou em você. E tem muitos que ficam tão distraídos que não sentem o Espírito dEle. Mas tem muitos que sentem. Sentem. E Ele fala. Eu sinto o Senhor. O Espírito do Senhor está aqui. Eu sinto Ele. Eu realmente estou indo para o céu. É para lá que eu vou. Ele já foi para Jerusalém. Vocês lembram que os galileus ficavam olhando? Ele começando. Ele fez aquilo ali. Sabe por quê? Não é que Ele subiu com aquele corpo rasgado ali. Ali era para eles crerem. É para a fé se aumentada. Ele começou a se destacar do chão. Ele começou a subir. E todo mundo parava para olhar. Ele está subindo. Subindo tão alto. Ele sumiu lá em cima. Havia as outras vezes os mensageiros. Oh, galileus. Por que você fica olhando tanto para o céu? Esse que subiu. Vai voltar. Essa é a confiança de Paulo. Agora, todavia. Também tem uma coisa. estando vestido. Eu espero que eu não seja achado nu. Ele usa esse jogo de palavras espirituais. Ou estou com o corpo. Ou estou vestido ainda. Estou em vida. Mas eu não quero estar nu. Que nudez é essa que ele fala? É nudez as vestes de justiça que João viu. Numa grande multidão. E eis que houve uma grande multidão trajando vestidos brancos. De linho fino. Que são a justiça do santo. Essa vestimenta. Que não pode faltar no crente. No homem e na mulher de Deus. A vestimenta de uma obra pura. De uma consciência que não está contaminada. De uma mão que não se contaminou com nada. De um coração limpo. Essa é a veste que você tem que vestir. Quando Jesus foi crucificado. Vocês vejam. Aquela veste atúnica. Ela tinha toda uma costura só. Ela não tinha emenda na veste. Vocês já leram isso? Tecida de alto a baixo. Num só tecido. Não tinha emenda. E eles não rasgaram aquela veste. Foi lançado sorte sobre ela. Essa veste. Ela é a veste simbólica que cobra essa igreja. Escondendo a sua nudez. A minha nudez. Também nós. Os que estamos neste tabernáculo. Gememos carregados. Não porque queremos ser despidos. Ele está dizendo o seguinte. A coisa não está fácil. Ele não estava mesmo. É todo lugar que eu vou. Eu só vejo aflição. Ele chegou e falou assim. Sabe o que eu acho? Você já viu isso? Que Deus colocou a gente apóstolo. Como se fosse o lixo deste mundo. Eu acho. Por quê? Vocês são maravilhosos. E nós somos vícios. Nós estamos lutando para vocês ficarem felizes. Robustos. Cheios de dom. E nós estamos tomando pancada nas cadeias. Nossos companheiros levantam contra nós. O sacerdote. Os escribos. Os fariseus. Meus companheiros do passado. Eles querem viver morto. Nas cidades que ele entrava. Vocês lembram que ele entrou lá em Éfeso? Deméterus. Que fazia. Umas imagens do templo de Ártemis. A diária dos Efésios. E ele foi lá. Chamou os artigos. E disse. Olha. Esse homem é uma peste. Ele está falando que nossas deuses. Não são deuses. Deus mexeruca. Que o ser humano faz com a mão. Paulo falava. Isso não são deuses. E eles ficaram lá. Vai acabar nosso comércio. Veja onde está o coração daquele povo. Não tinha nada com Deus. Não tinha nada com santidade. Era só comércio. Esse homem é uma peste. E levantaram um alvoroço tão grande. Que ele só não morreu. Porque giraram. Outra ocasião. Eles queriam bater. E prender seus amigos. E ele disse. Eu vou lá me apresentar. Não vai não. Paulo não vou. Só não foi porque eles não deixaram. Sabe por quê? Ele sabia. Eu já tenho um edifício pronto. Se esse edifício aqui desfizer. Eu já tenho outro. Quem investe tudo aqui embaixo. Investiu no banco errado. O banco vai quebrar. O banco vai quebrar. Quem está investindo tudo aqui. Tem gente que larga. Tem marido que larga. Mulher fiel. Tanto tempo. Companheira. Trabalhou. Lutou. Ali fez tanta coisa. Para edificar aquela estrutura. Que ele tem. Ele arrumou uma mocinha bonita. Vai embora. Tem moça vazio também. Eu conheci um moço bonito. Ele trabalhava bem simplesinho. Mas fez ela formar. Ela formou. Sem direito. Depois ela ficou muito bem sucedida. E tinha vergonha dele. Largou ele. Trocou por outro. Que coisa. Como ser humano é. Investe tudo aqui embaixo. O banco vai quebrar. Aonde tiver o seu tesouro. Ali vai estar seu coração. Aonde está o tesouro seu? Aqui embaixo ou lá em cima? Em Jerusalém de cima? Ou no seu corpo? Ou no banco? Ou no seu emprego? Ou no seu diploma? Oh homem. Oh mulher. Aonde você estiver nesse mundo. Escuta essa palavra. Invista aonde tem poder. Para permanecer para sempre. Aonde tiver o seu tesouro. Ali vai estar teu coração. Tem muitos indo embora. Indo após o mundo. Correndo atrás de prazeres passageiros. São loucos que se esquecem de que. Já já termina tudo. O sonho acaba. Tem coisa mais bonita do que dois velhinhos. Eu vou contar para vocês uma coisa que. Mexeu comigo. E mexeu muito. Um casal. Conhecido meu. Ele era do ministério. E era companheiro dele. Com 60 anos de casado. Estava na fase terminal. Ele chegou no quarto. Ele segurou a mão dele. Meu bem. Eu quero falar para você uma coisa. Me fala querida. Olhe nos meus olhos. Pode falar. Meu bem. São 60 anos juntos. Eu quero falar uma coisa. Me fala. Valeu a pena. Valeu a pena. Ficar 60 anos do seu lado. Foi bom ser sua esposa. Foi bom viver com você. Meu bem. Ela morreu. Mas eu penso comigo. Ele levou embora uma palavra. Que quem escuta. Nunca mais esquece. Valeu a pena. Ficar do seu lado. Oh homem. Oh mulher. Luta por valores eternos. Saia dessa corrida. Deslocada do mundo. Ou as pessoas estão loucas. O rei desse mundo está louco. Ele já foi destituído lá de cima. Já perdeu as asas. Já foi cortando. Ele já perdeu tudo que ele tinha. Ele quer por perder aqueles que estão aí. Vai se levantando contra um. Contra outro. E os homens não percebem. Que estão na mão de um querubim maldito. Jesus Cristo te pega nessa palavra hoje. Ele vai levantar você. Das alturas da sua carnalidade. E você vai chegar lá na frente. E se essa casa sua se desfizer? Como que fica? Se desfizer hoje não está bom. Eu era moço. E não era crente. E eu não vou contar aqui. Porque a minha hora passou. Mas eu tive uma visão de Deus. E eu vi o céu abrindo. E aquele dia. Eu percebi uma coisa. Que todos vão perceber. Isso me fez procurar Deus. Eu percebi que quando o Senhor Jesus apresentasse a mim. Eu ia diretamente para o inferno. Eu tinha certeza. E ninguém falou comigo nada. Quando eu percebi que o céu começava a abrir. Apresentou-se dentro de mim a minha história. Eu falei. Eu estou condenado. E eu gritava. Meu Deus. É o juízo final. Mas eu não estou preparado. Deus me deu uma chance. Deus te dá uma chance nessa pregação hoje também. Vá se preparar para o juízo final. Vá se preparar para encontrar com o teu Criador. Vá procurar uma casa construída. Nos ambientes eternos. Um corpo de glória. Um nome imemorável. Uma história que não pode ser rabiscada mais. Não pode ser apagada. Quantas pessoas lutam por ter nome famoso. Mas os famosos. Eu lembro de um grande famoso no meu tempo de moço. Ele falou que ele era mais famoso que Jesus Cristo. Me lembro de uma frase dele que falou. As disciplinas de Jesus são muito simples. Daqui uns dias essa doutrina acaba. Morreu assassinado por um fã. É, irmãos. Os ídolos desse mundo são de barro. O nosso Rei é eterno. O seu Redentor vive. Ele entrou na morte e venceu a morte por você. E você não está refém da morte mais. Nem da morte física. E nem da morte espiritual. Essa que corrompe os bons costumes. E leva a pessoa a prática do pecado. É como se deliciasse no prazer. Sem perceber que depois ao final. É como alguém que bebe um cálice assim. Ele bebe. E parece bom. Só que quando terminar de beber. Ele vai morder como uma serpente. Porque o pecado tem isso. Depois ele morde como uma serpente. O cálice do Senhor é assim ó. Ele está mais amargada na boca. Amarga o coração. Depois a boca fica doce. À medida que o coração vai ficando amargo. A boca fica doce. Você já leu o João falando? Eu comi esse livrinho. Olha. Ele amargou meu ventre. Mas depois que eu comi minha boca ficou tão doce. É a palavra de Deus. A gente passa umas provas porque é crente. Mas daqui a pouco você tem palavra na boca. Que só quem conheceu Jesus Cristo pode falar. Quem é que pode fazer uma oração? E saber que Deus está escutando a oração? Quem pode? Só aqueles que conheceram o Senhor. Aquelas mulheres morreram tanto. Quando viram aqueles dois anjos. Vocês estão procurando entre mortos. Essa sepultura vai ficar vazia o tempo todo. Essa sepultura aqui nunca vai consumir o corpo que entrou aí. Sabe por quê? Ele é Senhor da vida. E Senhor da morte. Olha o que ele fala. Olha que interessante. Não dá para pregar. Mas olha que interessante, irmãos. Mas temos confiança. E desejamos antes deixar esse corpo. Para habitar com o Senhor. Vocês percebem isso? Desejamos deixar esse corpo. Ele não era suicida. É que ele sabia o que ia acontecer. É aquela visão já enxertada nele de Cristo. Eu já sei o que vai acontecer. Eu quero deixar esse corpo. Por isso que ele não corria de nada. Ele tinha seus temores. Ele falou. Tem temores por dentro. Temores por dentro. Temores por fora. Mas eu sigo adiante. Olha aqui, olha. Pelo que muito desejamos também ser agradáveis. Quer presentes, quer ausentes. Eu quero ser agradável a Ele. Porque nós vamos comparecer diante do tribunal dEle. Eu fui salvo pela sua obra na cruz. Disso eu não posso participar. Essa obra é a única dEle. É exclusiva dEle. A salvação é mérito exclusivo e único de Jesus. Mas agora já que Ele me salvou. E ela salva. Eu não tenho participação nela. A não ser a aceitação desse sacrifício. Agora eu vou fazer o seguinte. Como eu estou salvo. Eu vou fazer tudo o que eu puder de melhor. Para que meu encontro com Ele no tribunal. Vai ser um encontro de excelência. Vocês lembram do que está escrito? O Senhor chamou as pessoas perante Ele. Eu disse, escuta. Eu te dei dois talentos. Cadê? Eu tenho quatro agora. O Senhor me deu dois. Mas agora eu tenho quatro. O Senhor tinha cinco. Agora estou com dez. Oh, meu Senhor. Bom, prudente. Vem cá. Vem ficar perto de mim. Batei para um lado e falou assim. Eu tinha um. Mas ele achou que estava fazendo um grande feito. Eu enterrei. Vou falar aqui em uma linguagem comum. Eu enterrei aqui essa moeda sua para ninguém roubar. Será que você fica muito exigente mesmo? Está aqui de volta o seu dinheiro. Pega essa moeda que está com um. E dá porque tem dez. Eles reclamaram. Mas ele já tem dez. Quem tem muito vai ter mais. E quem tem pouco. Até o pouco que tem eu vou tomar nele. Você entendeu o que o Paulo falava? Eu quero ser agradável a ele. Eu quero fazer tudo para agradar a ele. Se ele falar que eu vou apanhar lá. É por causa dele. Ele está mandando ele para lá. Eu vou lá apanhar. Vou. Vou morrer. E ele morreu mesmo. Roma que matou os crentes. Os servos de Deus do passado. A Roma. Que toda a vida matou o cristão. Matou Pedro. Matou Paulo. A história está conta disso. Se ele falar. Nós estamos sendo oferecidos. Como limbação. Sobre o sacrifício de vossa fé. Porque limbação. Assim. Julgavam um líquido. Em torno do altar. E ele foi uma limbação. Não julgou líquido. Ele foi cortado. Decapitado. Jorrou o sangue dele. E ele foi até a última hora. Falando. É senhor. O senhor me deu alguns talentos. Mas eu grandiei muitos aqui. O nosso encontro vai ser bom. Tem muitos que estão escolhendo talentos. E tem uns que estão jogando fora. Como é que pode isso aí? E você? Como que andam seus talentos? Ah. Eu tenho dom de língua. Esse é um dom que Deus te deu. É boa coisa. Conserve o pé de outro. Mas tem talento que ninguém vê. Seu olhador. Tem talento que você não vê. Tem que passar no. No raio X. Tem que entrar num exame minucioso. Tem talento que não aparece. Você pode olhar para a pessoa. Você não vê. Você se quer ver uma coisa? Como que você acha? A tolerância. No espírito de alguém. Só depois de muito convívio. E a paciência. E a misericórdia. E a santidade. E a fé. E o bom trato. E as palavras suaves. E a capacidade de perdoar. E a vontade de reconciliar. Paulo fala. O nosso ministério de reconciliação. Hoje Jesus Cristo vai reconciliar alguém com Deus nessa pregação. Aonde você estiver. Cristo hoje te chama a reconciliação. Antes que seja tarde demais. Hoje é dia de reconciliação. Tem muitos talentos. Que você não vai receber igual a recebidão de língua. Tem que ser trabalhado duro. Você sabe que é uma conquista maravilhosa? É uma pessoa que fala precipitadamente. É nervoso. Fala o que vem na cabeça. E Pedro era assim mesmo. Pedro era meio assim. Não era? Ele era um homem sanguíneo. Você lembra? Ele pegou a espada. Tacou no olho do sumo sacerdote. Com ele a coisa era assim. Era de chove. Era de uma hora para outra. Ele resolvia tudo. Mas ele ficou bem diferente. O homem que governa a sua boca. Seus lábios. Sabe o que é governar a boca? É não falar tudo o que vem na boca. É ter um freio, um controle. Os espíritos já assumem a natureza sua humana. E já governam ela. O homem que governa a sua boca. Ele é mais excelente do que aquele que conquista uma cidade inteira. A pessoa que é capaz de controlar seu gênero. Já pensou uma pessoa nervosa, nervosa. De repente. Ela chega no final da vida. Está calma. O que foi? De tanto andar com Jesus Cristo. Eu peguei o jeito dele. Agora eu fiquei calmo. Essa virtude eu não tinha não. Mas eu tenho agora. Porque eu fiquei perto dele. Quem é mentiroso e fala a verdade depois. Tem muita coisa, irmãos. Que você não vai receber como... Tem dom que é assim. Uma comparação, né? Vocês lembram do Pentecoste, né? Desceu como língua de fogo. Caiu sobre as pessoas. Essa é uma dádiva assim. Tem outras não. Você vai lutar por elas. Vai batalhar por elas. Vai chorar por elas. Vai levantar de madrugada por elas. Eu quero. Senhor, eu vi o jeito daquela irmã. Eu vi o jeito daquele irmão. E eu... Me deu vontade de ser igual a ele. Deu vontade. Eu vi o jeito que aquela irmã respondeu. Numa afronta. Eu nunca consegui fazer isso. Mas a partir de hoje eu quero imitar essa irmã aí. É isso. Paulo imitou tanto o Senhor Jesus. Tanto. Que depois ele falou. Vocês querem saber de uma coisa? Vocês podem me imitar também. Porque eu ando imitando o Senhor Jesus em tudo o que ele fez. Assim as virtudes do Senhor vão ser ministradas em você. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Cristo. Você entende isso? É o Deus Filho. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Emmanuel. Deus conosco. Ele foi embora por céu. Mas enviou o Espírito Santo. Agora nós não ficamos sozinhos mais. Onde nós estamos? O Espírito Santo está conosco. Se sua casa é de Cisé. Você já tem outra. E o encontro tem que ser bom. Temos que preparar para os bons encontros. Batalha. Esforça. Faça suas obras. Denunciar a sua natureza. Tiago falou. Você tem fé? Eu te desafio. Um desafio muito interessante ele fez. Você fala que tem fé. Eu também tenho. E vou te provar a minha fé. Pelas obras que eu faço. Dá uma olhada na minha. Investiga a minha história. Você vai perceber que a minha conduta. Revela que eu tenho fé. Se investigar a sua história. Revela que você tem fé. Nos negócios seus. Dá para se investigar? Se pegar seu celular. Dá para dar uma investigada nele? Vê se você tem fé. É igual. Quem tem fé. As obras gritam atrás dele. Eu tenho fé. As obras saem atrás gritando. Eu sou uma pessoa de fé. As obras gritam. As palavras comovem. Mas os exemplos arrastam. Quem tem fé. Tem que ter obras. Não tem contradição em alguma nisso. Nós somos salvos pelas obras? Não. Nós somos salvos exclusivamente pela fé. Mas a fé legítima. Provoca obras. Porque se não provocar. É fé morta. E fé morta não salva ninguém. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração. Amém. 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 Amém.